Olá, tudo bem? É um prazer novamente estarmos aqui juntos para estudar a Bíblia e a lição da Escola Sabatina. O título da lição de hoje é Somente o Senhor. Eu quero convidar você para ler a Bíblia. Abra sua Bíblia aí. Dê um pausa no vídeo, pegue sua Bíblia, abra aí e acompanhe a leitura comigo, tá ok? Romanos, capítulo 1, versículo 19 a 21. Olha só o que esse texto diz. Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina, têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis, porque tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças, mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis e os seus corações insensatos se obscureceram. Eu fico pensando, quantas pessoas não têm acesso à Bíblia? Já pensou nisso? Quantas pessoas nunca leram a Bíblia? Quantas pessoas nunca estiveram em uma igreja? Nunca escutaram um sermão? Nunca fizeram um estudo bíblico? Eu fiquei pensando uma vez sobre os índios. Quantos índios viveram aqui em nosso país, antes ainda da descoberta, sem nunca ter conhecido o Jesus, o cristianismo? E a pergunta é, como essas pessoas serão salvas? O fato é que, através desse texto, nós entendemos que, através da sua natureza, através das coisas que foram criadas, nós entendemos e conhecemos Deus. Deus se revela através da natureza. Deus tem a sua revelação máxima em Jesus Cristo, Deus se revela através da sua palavra, mas Deus também se revela através das coisas criadas. Então, qualquer pessoa que tenha contato com a natureza, qualquer pessoa que analise um pouquinho aquilo que Deus criou, veja, ele pode saber que existe Deus. Deus colocou algo dentro da nossa mente, se chama consciência. E a consciência, ela nos diz se é certo ou errado. Sabe, através da criação de Deus, nós podemos ver as digitais de Deus, como eu falei. Pensa na gestação humana. Um bebê, um ser humano, para poder nascer, ele tem que enfrentar 100 milhões de espermatozoides para ser o vencedor. E assim, ele vai crescendo, crescendo, até se tornar um bebê. Eu lembro quando as minhas filhas nasceram. Quando eu peguei elas no colo pela primeira vez, eu fiquei analisando cada detalhe do seu corpinho pequenininho. Eu fiquei até com medo, e será que vai parar de respirar? Medo de pai. Mas eu vi que ali existia um ser criado a imagem de Deus. Deus nos criou perfeitamente. Tudo funciona certinho. Porque existe a criação, existe Deus, né? criando o ser humano. Mas queridos, nós possamos ter isso em mente. Somente o Senhor. Nós podemos ter Ele como nosso Criador e ver, através da natureza, as digitais desse Deus Todo-Poderoso. Tá bom? Vamos orar? Querido e amado Deus, obrigado. Porque através da natureza, nós podemos encontrar também o Senhor. Podemos ver as suas digitais em cada árvore. Podemos ver as suas digitais em meio a toda a natureza. Através de uma criança que nasce, que o seu coraçãozinho batendo, acelerado, pulmãozinho trabalhando. Nós vemos ali também as digitais de um Deus Criador. Muito obrigado, Senhor. porque o Senhor é o nosso Criador. Nos abençoe nesse dia de atividades, de trabalhos. Conduza-nos em cada passo, em cada decisão que nós tomarmos. Em nome de Jesus. Amém.